É alto, é alto, é alto, é alto Pelo nosso duvidão, não do alto Se não dá um vinho, não dá um vinho, não dá um vinho, não dá um vinho, não dá um vinho Cidade no ar Noite em neon Na tarde em rua Faz o rom Saio da cama Pulo a janela Pique com ela Ao luar Só você Guiar, raiar o céu Guiar, luar de Dois atos ligados Fora da lei Ele é a Inca, meu e o rei Carra do telhado Fora da lei Tudo bem Só fez esse muro Fora da lei Eu saí por onde 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri